Jesus, a boa mancha negra do pecado Que invadia o meu pobre coração Trouxe pra mim a luz bendita, gloriosa Hoje eu vejo quanto andei na escuridão Se não fosse o amor de Cristo, hoje eu não tinha Essa alegria que transforma meu coração Só por saber que um dia vou morar com Jesus Conto de Deus da celeste ao mansão Não peça a mim, meu irmão Vamos marchando Nossa vitória brevemente vai chegar Quando Jesus vier buscar a sua igreja Eternamente com Ele vamos morar Se não fosse o amor de Cristo, hoje eu não tinha Essa alegria que transforma meu coração Só por saber que um dia vou morar com Jesus Conto de Deus da celeste ao mansão Se não fosse o amor de Cristo, hoje eu não tinha Teus amigos a preparem suas vidas Pra chorando aqui no monstro não ficar Jesus Cristo vai descer com o alarido Jesus Cristo vai descer com o alarido E as trompetas de Deus se esorar Os que morreram do Senhor levantarão Junto conosco Deus vai nos arrebatar Junto conosco Deus vai nos arrebatar Meus irmãos, não desanime dessa luta Vamos em frente a vitória alcançar Pois as promessas é só para os vencedores Que muito breve Jesus Cristo vai voltar E as promessas é só para os vencedores Meu pão para a vida guarda e do cão Que nasce da terra Depois morrerá Assim que será Também nossas vidas Departe com Cristo Eu não preciso pra não mais voltar A árvore da vida, ela está plantada Juntinho de Deus, onde eu vou morar Parentes, amigos, aceitam o convite Despreza este mundo e vamos transformar Jesus é o caminho de paz e carinho Que pode perdoar o vil pecador Arrepende agora, tu ganhas vitória E vamos reinar com o meu Senhor Trinta e três anos E Jesus andou no mundo Para ensinar como amar a seus irmãos Sendo ele filho de quem fez o mundo todo Não possuiu nenhum pedacinho de chão Jesus não tinha onde reclinar a cabeça Pra ficar rico ele nunca trabalhou Só preocupava em pregar a salvação Curando enfermo e mostrando seu amor Tem muita gente que se esquece da doutrina Que a vida ensina que Jesus pra nós deixou Tão preocupado com as coisas deste mundo E esquecendo de trabalhar com o Senhor Estou aqui por pouco tempo No mundo eu não sou O céu é minha pátria Onde mora o Senhor Aqui nada é belo Alegria que não existe No mundo não tem paz Aqui tudo é triste No céu tudo é lindo A gozo eternal Ali existe paz Na mansão celestial Na mansão celestial O mundo está corrompido Pecado e mais pecado O homem não conhece O homem não conhece a Deus Na ciência está confiado O mundo não conhece a Deus O mundo não há paz Só pensa em destruir-se Mesmo que não conhece a Deus As escrituras estão a cumprir No céu tudo é lindo No céu tudo é lindo A gozo eternal Ali existe paz Na mansão celestial Muitos esperam no poder político Para as coisas melhorarem Outros esperam na profissão Mas o salário Mas o salário não dá Pensando nas inflações Só ouvimos os clamores Mas ainda não é o fim É só princípio de dores No céu tudo é lindo A gozo eternal Ali existe paz Na mansão celestial Meu amigo A voz do Senhor Que a te chama com ansiedade Ele é o mestre O fiel benfeitor Para te ensinar a verdade Ele chama todos os cansados Sedento e oprimido Ele é quem perdoa pecado Ele veio pra salvar os perdidos Meu, meu, meu glória No céu nós entoaremos No céu nós entoaremos O hino da vitória A Deus breve cantaremos Se tu também aceitares Jesus como seu salvador No céu você vai entrar Para sempre morar com o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus Que um dia desceu Que um dia desceu do além Ele é quem nasceu de Maria Na mãe de Doura lá em Belém Todos busquem ele crer E nos seus caminhos andar Só Ele é quem tem poder Só Ele é quem tem poder Para sua alma salvar Meu, meu, meu glória No céu nós entoaremos O hino da vitória A Deus breve cantaremos Se tu também aceitares Jesus como seu salvador No céu você vai entrar Para sempre morar com o Senhor Cantando agora eu quero falar Me peço um pouco para meditar O sofrimento do meu Senhor Que tanto sofreu Para nos salvar Pegaram o Mestre e o condenaram Sem culpa nenhuma Se eles o mataram Ali no lugar que se chama Cabeira Aqueles homens levaram Jesus E cavaram o meu Mestre E cavaram o meu Mestre Sem piedade em uma cruz Pra nos mostrar o amor Puro e verdadeiro Ele morreu com tão grande dor Pendurado em um madeiro E ali foi posto Entre dois ladrões Pra libertar as nossas almas Que jaziam na escravidão Muitas pessoas Muitas pessoas que ali passavam No Senhor eles blasfemavam Com palavras escarnecedoras Com suas cabeças planeavam E os condenadores assim o diziam Do que terribas e edificas O grande templo em três dias Do que salvavam os outros Ó Jesus Rei dos judeus Rei dos judeus Salva-te mesmo Desta da cruz Pra nos mostrar o amor Puro e verdadeiro Ele morreu com tão grande dor Pendurado E ali foi posto Entre dois ladrões Pra libertar as nossas almas Que jaziam na escravidão Quero falar de uma pessoa maravilhosa Quero falar de uma pessoa maravilhosa Que Deus pode abrir E sobre Ele depositei toda a minha fé Ele é o Pai da eternidade Ele é o príncipe da paz Ele é a alma da vida Que a luz satisfaz Ele é o príncipe e o fim Do mundo Ele é a luz Ele é tudo para mim O Seu nome é Jesus Por Ele foi feito todas as coisas Tudo que existe Ele era o verbo Ele era o verbo Que no princípio estava com Deus E sendo Deus a sua glória Ele despiu-se Pra nos salvar de nossos pecados Ele é que desceu Ele é o Pai da eternidade Ele é o príncipe da paz Ele é a água da vida Que a todos satisfaz Ele é o príncipe da paz Ele é o príncipe e o fim Do mundo Ele é a luz Ele é tudo para mim O Seu nome é Jesus That a pessoa é quem está Ele é o príncipe da Cristina Ele é a Salvador que ele faça Ele é o príncipe da Adagina da humanidade hoje te chama de antebedor, oh meu amigo dos teus pecados ele quer te dar toda a liberdade ele é o pai da eternidade ele é o príncipe da paz ele é a água da vida que a todos satisfaz ele é o príncipe humilde do mundo ele é a luz ele é tudo para mim o seu nome é Jesus um dia eu estava olhando para o céu e meditei nas grandes bênçãos do Senhor e revelava que Jesus tinha poder todo momento vir buscar todo o seu fogo amei seu nome Jesus me respondeu buscar meu servo que meus dons eu vou te dar ajoelhei e pedi perdão a Deus foi no momento que eu me transformei mas eu agora estou seguindo o meu Senhor e preparado para qualquer hora irei subir para a mansão de meu Pai Celestial que vem buscar todo o seu fogo aqui eu me eu 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 Neste momento, minha homenagem, eu quero prestar A simples palavra, através deste meu cantar Há uma pessoa que agora eu quero falar Que não há amor no mundo que por esse possa comparar Não tenho lindas palavras para te elogiar Mas só peço a Deus que é quem tem poder para te abençoar Não tenho lindas palavras para te elogiar Mas só peço a Deus que é quem tem poder para te abençoar Essa pessoa que quero dizer é minha mãe querida E abaixo de Deus foi ela que me concebeu a vida Nas horas amargas ela está sempre ao meu redor Só Jesus e ela que em todo tempo não me deixa só Mamãe, mamãe, que não me esquece nenhum segundo Para mim você, mamãe, é o amor mais profundo Mamãe, mamãe, que não me esquece nenhum segundo Para mim você, mamãe, é o amor mais profundo Não tenho presente para lhe fazer uma gratificação Mas eu lhe ofereço os meus sentimentos Minha gratidão Nas humildes palavras que se compõem estas lindas canções Mas foi extraída bem no profundo do meu coração Todas as mamãe Todas as mamãe Que Deus nos encaminhe na verdade Deseja você muitos anos de paz e de felicidade Música 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 O dia termina, a noite já vem A igreja aproxima de Jerusalém A nova cidade que Deus preparou Para os crentes fiéis em nosso Senhor Música 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 Pesado amigo, estás esperando A porta da graça A porta da graça já esta fechando Desista do mundo Covarde e profano E vem pra Jesus o Deus superar Música Jesus prometeu e jamais voltará De voltar um dia A igreja buscar Ó que maravilha Que foço vai ser Quando Jesus Cristo nas nuvens descer Música Pesado amém Pesado amém track de Que palavras lindas, que Jesus nos disse, eu sou o caminho A verdade, a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim Ele é a luz que brilham na escuridão Ele é o caminho que conduz até a divina almanção Ele eu tenho muita despreza e bem no vigor Para lutar contra a sorte do vil tentador A peleja é dura, mas sei que um dia eu hei de vencer Porque tem Jesus, sempre é meu lado pra me socorrer Jesus é aquele, o santo homem enviado por Deus Ele desceu a terra e pra nos salvar ele tanto sofreu Morreu numa cruz, seu bendito sangue ele derramou É o filho de Deus e por isso ele é o nosso salvador Ele eu tenho muita despreza e bem no vigor Para lutar contra a sorte do vil tentador A peleja é dura, mas sei que um dia eu hei de vencer Porque tem Jesus, sempre é meu lado pra me socorrer Amém 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 Amém